Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área, seja muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. Então deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, que você não paga nada, e clica no sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Rapaziada, hoje estarei no canal do Tiago Ferreira, na Hora do Flu, às 21 horas, para celebrar os 9 mil inscritos no canal do Amigo. Também vai estar presente a Mari, a gente vai trocar um papo esperto sobre tudo que está acontecendo aí, falando do Fla-Flu, a pauta é com ele lá. Então aguardo todos vocês lá no canal na Hora do Flu. Show de bola, vamos para o vídeo de hoje. Rapaziada, o Ailton pode ter uma oportunidade rara na carreira dele. Ele é de uma geração anterior à do Marcão, foi campeão carioca pelo Fluminense em 95, foi ele que deu aqueles belíssimos cortes no Chá de Guerreiro e chutou cruzado na direção da barriga do Renato, uma jogada que foi ensaiada durante toda a semana. E o Ailton agora pode assumir o comando técnico do Fluminense, pode não, vai assumir o comando técnico do Fluminense já nesse jogo contra o Flamengo. Ele terá pela frente Flamengo, Corinthians e Sport, porque o Marcão vai ficar no mínimo 15 dias em quarentena devido a ter se infectado com esse vírus que está assolando a humanidade. Então o Marcão já foi afastado, já está em quarentena, agora a responsabilidade é toda do Ailton. Sobre isso, Ailton é um auxiliar do Marcão, trabalham juntos. Para ser auxiliar, o pensamento pode ser muito parecido, tanto do Ailton e do Marcão em termos de pensamento tático, movimentação de peças. Acho que o Marcão consulta o Ailton e o Ailton dá os seus pitacos na escalação. É assim que a gente espera de um auxiliar técnico, né? Que os dois se ouçam, conversem, debatem sobre a mais escalação mais correta para a equipe. Mas torço que o Ailton tenha seu modo de pensar, seu direcionamento, que, como eu falei, ele é uma geração anterior à do Marcão, jogou mais bola do que o Marcão, foi muito mais jogador, conquistou muito mais títulos do que o Marcão, não só no Fluminense, mas em outros clubes, como o Grêmio, etc. Ailton tem uma história muito grande no futebol. Se a gente pegar todas as conquistas do Ailton e os clubes pelo que ele passou, dá para a gente tirar uma noção de que o Ailton entende um pouco mais de futebol do que o Marcão. E eu espero que o Ailton corrija essa escalação que o Marcão fez para esse jogo contra o Flamengo. Não dá para jogar com o Yuri, não dá para jogar com o Iago, e principalmente com o Woodson no mesmo meio de campo. Eu vi numa reportagem hoje de que o motivo da saída do Nenê e do Marcos Paulo, é um motivo, podem ter outros, mas o motivo que essa reportagem deu é de que o Marcão queria uma transição mais rápida, uma velocidade maior do meio de campo para o ataque. Pois é, você tira o Nenê, você tira o Marcos Paulo para dar velocidade ao time, Marcão, aí você mantém o Woodson e o Yuri. Não dá para juntar um pensamento com o outro, não dá para entender. Alguma coisa está errada nisso aí. Espero que o Ailton, que ele tenha ambições na carreira, porque é uma oportunidade de ouro. Imagina, ele pega o Flamengo, vence o Flamengo, pega o Corinthians, vence o Corinthians, vence o esporte. Tem uma sequência aí de três vitórias no campeonato, coloca o Fluminense lá no G4, aí uma pressão enorme para cima do Marcão. O Ailton precisa pensar na carreira dele e fazer uma carreira diferente à do Marcão. Chega desse negócio de auxiliar técnico a vida toda, porque o Marcão está com essa marca na carreira e parece que ele quer continuar carregando isso para o resto da vida. Torço para que o Ailton, o Ailton que a gente trata ele com tanto carinho, assim como o Marcão, pelo histórico dele no Fluminense, tenha suas próprias convicções, tenha seus próprios pensamentos de armação tática, corrija esse meio de campo, auxiliar, ok, trabalha junto com o Marcão, também ok, dialoga, conversa, pode ter o mesmo ponto de pensamento, pode. Mas o Ailton tem a oportunidade da vida em suas mãos nesse Fla-Flu. É mudar essa escalação, é corrigir esse meio de campo, é dar mais intensidade, é escalar o Martinelli nesse meio de campo, jogador de velocidade, botar o Luiz Henrique nesse ataque, botar um time mais veloz e mais intenso. Aí cabe ao Ailton ter a ambição do que ele quer na carreira, ou ser apenas um substituto, ou um auxiliar do Marcão, que na minha opinião, bota o Ailton um pouquinho mais abaixo do que possa ser no futebol. O Marcão já tem essa áurea de eterno auxiliar, e o cara é auxiliar do eterno auxiliar. Então chegou a hora, Ailton, você está com a faca e o queijo na mão, chegou a hora de brilhar, mudar essa escalação, partir para cima do Flamengo. Você conhece, Ailton? Como é que se joga um Fla-Flu? Você estava lá em 95, você viu como o Fluminense partiu para cima do Flamengo, mesmo tendo um time inferior ao do Flamengo. É daquele jeito, Ailton. É daquele jeito que o Fluminense vai ganhar do Flamengo. É partindo para o ataque, não se defendendo com três volantes, e com o Hudson Yuri no ataque. Então você sabe o caminho das pedras. Então tenha ambição, faça a sua própria história no Fluminense. Vença esse jogo contra o Flamengo, vença o Corinthians, vença o esporte para botar aí uma dúvida na cabeça dessa diretoria, de quem entende ou não de futebol. Então, rapaziada, muita sorte aí ao Ailton, principalmente uma ótima recuperação ao Marcão, que ele se recupere sem comprometimento, que seja tudo tranquilo e depois de 15 dias ele esteja aí recuperado, sem sintomas. Boa sorte aí ao Marcão e também, principalmente, boa sorte também ao Ailton para esse jogo de quarta-feira. contra o Flamengo. E lembrando, acabou o jogo contra o Flamengo, tem a nossa live aqui no canal Tricolada, e hoje tem a live lá no canal na hora do Flu com o Thiago Ferreira. Tá bom? Aguardo vocês para a live de hoje e para a live de quarta-feira após o jogo contra o Flamengo, se Deus quiser o Fluminense aí se firmando, brigando por uma Libertadores, que é o nosso sonho, gente, voltar a disputar um campeonato internacional. Tão importante como a Libertadores, claro. Rapaziada, um beijão no coração de vocês, muito obrigado, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, é um prazer recebê-los aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Tricolada, no Twitter, no Facebook, no Instagram, siga a gente lá. Encontra a Molinho, arroba Tricolada, você encontra a gente nas redes sociais, tá bom? E se inscreva, não paga nada, e seja membro também do nosso canal, venha se juntar à nossa família lá no Telegram. Um beijão, que dê tudo certo, ó, mais tarde tem pré-jogo, tá bom? Pra gente fazer, vamos fazer um vídeo aqui sobre pré-jogo, analisando Flamengo e Fluminense pra esse jogo, esse clássico importante aí do Campeonato Brasileiro. Um beijão, até o próximo vídeo. Flui! Flamengo e Flamengo e Flamengo.